Se existem peças mais delicadas para a mesa, eu desconheço. Eu sou uma apaixonada por esses trilhos, pelas bandejeiras, em renda. Tami, vamos falar um pouquinho dessas peças tão delicadas. São peças de enxoval, não é? Que a rainha das noivas tem. Verdade, Carmen. Não tem como não se apaixonar, né? A gente trabalha com diversos modelos e agora chegou a reposição de tudo. Essa é a hora de garantir o seu para decorar a casa no final de ano. Porque é difícil de achar, né? É difícil, né? É uma peça fácil de achar, né? É uma peça super delicada, dá um toque super especial para casa. Gente, para vocês terem uma ideia, no ano passado, quando a minha filha casou, eu levei isto aqui, porque eu fiz uma recepção pequena em casa e a gente fez uma mesa mais rústica para doces. E eu levei estes aqui, exatamente eles. Ficou maravilhoso, né? E ficou muito lindo, muito lindo. Eu acho que dá sofisticação, mostra assim, parece que tu botou um carinho a mais na mesa, né? Perfeito, perfeito. E se a gente colocar um vaso, um arranjo junto, então pronto, já formou a decoração da mesa, né? Sim, não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Isso aqui tu bota em cima de um vidro, em cima de uma mesa de demolição e deu. Qualquer mesa. Uma outra dica bacana, gente... Na cozinha, né? Ah, sim. Uma outra dica bacana, se tu tem assim, ó, se tu vai fazer um jantar para quatro pessoas, tu usar... Ah, dois trilhos. Dois trilhos, ao invés de uma toalha de membros. Ao invés de uma toalha completa, não é? Pode jogar. Também fica muito chique, né? Sim, e o legal é que a gente trabalha com vários tamanhos, né, Carmen? Dentro da bandegeira, até o tamanho 90 centímetros, até o 2,20, né? Imagina, olhem esse aqui, que coisa mais linda. É um bordado muito delicado, né? Tá maravilhoso. Maravilhoso. E o custo-benefício deles é muito bom, né? A gente tinha que falar isso também, né, Carmen? Vamos lá. Dá pra falar os preços. Quanto é esse aqui, Carmen? Vamos ver aqui. 59,90. 59,90. É uma peça, assim, toda bordada, né? Lindíssima. Vamos pra esse aqui, que eu dei o exemplo que eu usei. Esse aqui, então, ele vai ser 1,50, ele está 84,90. Olha aqui, gente. Vocês não sabem o visual que deu, com arranjo bem colorido, com prata em cima. E agora, com a primavera chegando, então... Esse branco aqui é um encanto. Quanto é esse aqui, Carmen? Bem tradicional esse, né, Carmen? Esse é 126,90, no tamanho 1,5. Não, eles são incríveis, assim como a Carmen falou. Tem de vários tamanhos. E isso aqui também é um excelente presente. Quando tu quer, tu vai visitar alguém, levar uma bandejeira dessas, não é? Um trilho desses. Porque é um presente super delicado. Que com certeza tem um valor, assim, bacana pra gente guardar. Porque eu acho que ele resgata muitas memórias da gente, daqueles trilhos das nossas mães, das nossas avós, que eram feitos à mão, não é? Além disso, a Rainha das Noivas, é claro, tem tudo, mais tudo que vocês podem imaginar pra nossa casa. Cama, mesa e banho. E objetos incríveis pra nossa cozinha ou pra servir. A Rainha das Noivas, da loja Conceito, fica aqui na Quintina Bocaiuva. Não, na 24 de outubro, esquina com a Quintina. Isso aí. Tanto faz, né, Carmen? Ou Quintina, esquina com a 24. Estacionamento aqui na 24, 955. E a gente espera vocês aqui. Mas se você não quiser sair de casa, é só telefonar pra Rainha, que o atendimento deles é impecável.